E aí galera, estamos de volta com mais um podcast, essa vez trouxemos a Anny Farias que vai falar sobre a sua trajetória e a sua batalha para conseguir passar no curso de Medicina. É isso, né? Isso mesmo. Anny, se apresenta aí. Bom dia, meu nome é Anny Franciele Rodrigues Neves Farias. O nome básico. É, o pequeno nome. Eu digo a mãe e mulher, pelo amor de Deus, estuda. E sou natural de Monteiro. Meus pais, um de São Sebastião do Buzeiro, minha mãe, e outro de Camalaú, meu pai. Todo mundo daqui da região, acho que quase todo mundo conhece, né? Entendeu? Os meus pais, através do sacolão, né? Sacolão da economia, que no dia que eu nasci, meu pai abriu o sacolão, o primeiro sacolão da cidade. E ele sempre gostou de empreender, né? Sempre gostou de mexer com frutas e verduras, mais especificamente. É de Jornal, você vai aqui em Monteiro? Nasci aqui em Monteiro, hein? Nasci aqui. Quando eles casaram, minha mãe morava no sítio, né? No município de São Sebastião do Buzeiro. E aí, quando decidiram casar, foram passar um tempo em São Paulo. Mas a mãe nem gostou de ir lá. E aí vieram embora. E foi quando eles abriram o sacolão, em 1995. Ah, pô. E aí... Estamos aí até hoje, né? Morando em Monteiro. O sacolão eles venderam no ano de 2013. Quebrou, né? Chegou um momento de que a gente tem que ser realista. Tem que falar e pronto. Aí eles conseguiriam vender. Porque existe... Eu já vi um curso... Um curso não. Uma palestra. Uma vez a respeito de... Sobre empreender, né? Que a gente tem que entender que chega um momento que a empresa... Pode ser que ela vá, dê muito certo. Durante muito tempo. Mas vai chegar uma hora que ou vai falir ou você vai vender. Então, eu acho que mãe e pai, eles meio que tiveram... A iniciativa ainda certa. Já chegar ao ponto de ver que não estava dando mais certo e conseguiram vender. Não precisaram fechar de vez, sabe? E eu vejo que a empresa... Ela... Porque eu tenho um lado empreendedor também dos meus pais, né? Além de querer medicina, eu sempre gostei de empreender. Então, a empresa, ela... Ela vai dar certo durante o tempo que é para dar certo. Com os donos que são para dar certo. Às vezes passa para outra pessoa e pode ser que continue dando certo. Às vezes não. Aconteceu depois de um tempo. Fechar mesmo. E é isso. E... Na época você estudava onde? Eu estudava... Quando eles venderam o sacolão, Então, eu estava indo embora para a Bolívia. Fazer medicina. Tu estudou aqui no... Onde tu estudou aqui no Monteiro? Durante o... Até o... Oitava série. Sim. Eu estudei em escola particular até a oitava série. Que agora é nono ano, né? Estudei no Monteiro Lobato, Que é a minha escolinha de coração. Sempre amei. Todo mundo. Eu digo, meu Deus. É a melhor escolinha de Monteiro. Quem tiver feito criança, coloco lá. Porque eu amo. Eu e minhas irmãs. As três estudamos lá até a última série. Quer dizer, na quarta série eu inventei de ir para o instituto. É uma escola boa. Muito boa. De verdade. Mas eu fico, meu Deus. É para ter ficado no Monteiro Lobato, sabe? Para ficar igual minhas irmãs também. E aí fui para Lurdinas. Na quinta, sexta, sétima e oitava série. Que agora é sexta, sétima e oitava e nono ano. Acho que é assim agora. E aí, no ensino médio, eu passei para o IEF. Eu e a minha irmã do meio também estudou no IEF o ensino médio. Eu fui a primeira turma do IEF, em 2010. Minha primeira turma. Fomos os pioneiros do integrado do ensino médio. Ah, do ensino médio. Do ensino médio do IEF. Tinha uma turma que era o superior. Foi a primeira turma de Monteiro. Aí a primeira turma do ensino médio foi a minha. Aqui na cidade. E foi o tempo que, até hoje, eu falo. Melhor fase da minha vida. Onde eu consegui aprender muita coisa. O IEF é maravilhoso. Falo para todo mundo. Amo o IEF. E as amizades que eu construí lá. É porque minhas amigas de infância passaram comigo. Então, a gente construiu mais outras duas amizades lá. E, até hoje, há 10, 13 anos, um grupo de amigas que, acho que, fomos firmadas no IEF. Meus amigos mais próximos mesmo são de lá. E aí, em 2005, o IEF antes eram quatro anos. A minha turma era de quatro anos. E aí, o que acontece? Eu sonhei porque é medicina. Eu dizia desde criança. Vou ser médica. Vou ser médica. E eu sempre fui muito apressada. Sempre. Hoje, não. Hoje, eu sou mais tranquila. E espero a hora. Acho que tudo tem a sua hora para acontecer. E, quando chegou no terceiro ano, eu digo, eu quero ir embora. Eu quero fazer. O IEF entrou em greve. Aí, eu peguei, saí do IEF e fui para o Estadual. Tentei voltar para Lurdinas. Não deu certo. E aí, fui para o Estadual. Foi a melhor escolha que eu fiz. Porque, se eu tivesse ido para Lurdinas, eu não teria saído com cotas de escola pública. E foi o que me ajudou a entrar em farmácia também. Eu ter estudado lá, concluído na Lurdinas. Só que, nesse meu tempo, eu fui para o Estadual. Era integral, como já é hoje, o dia todo. O IEF estava em greve. Quando o IEF voltou, um professor meu... Sempre gostei de todo mundo, dos meus professores. Teve um professor que foi lá no sacolão de manhã, que ela tinha o sacolão indo. Faça de tudo para ela voltar. Ah, gente, sei o quê. Aí, eu, tá, eu vou voltar. Porque eu pedia o fechamento da matrícula, só que eles não tinham enviado. O papel tinha ficado arquivado ainda. Voltaram e estava na gaveta lá. Aí, deu para eu voltar para o IEF. E aí, eu voltei para o IEF, transferi o Estadual para a noite. Então, eu passava de ir no IEF e ir para o Estadual à noite, porque, se nada desse certo, eu pegava e já estava com o ensino médio concluído. Porque o IEF era assim. Se eu não saísse na metade do terceiro ano, no terceiro ano, para concluir em outra escola, eu teria que terminar o quarto, obrigatoriamente. Então, eu fiquei nos dois. Aí, quando terminou o terceiro ano, eu disse, não, eu não vou continuar o IEF. Aí, fiquei sem o técnico do IEF. Eu me arrependo, claro, porque era para ter esperado, ter terminado o IEF tranquilamente, que tudo, mas apressada. Aí, fui para Campina Grande fazer cursinho, pré-vestibular. E aí, eu odiava Campina Grande. Por que Campina Grande também? Eu não sei se por quê. Eu estava saindo de casa, estava começando os meus problemas com ansiedade e depressão também. Eu não gostava do cursinho, eu não me sentia bem lá. Era muita gente, assim, tinha pessoas como eu, de condições um pouco menores, mas era um padrão um pouco mais alto as pessoas. E eu sou bem do povão, sabe? E eu percebi que era uma galera que, tipo, mais na D, mais... Enfim. Aí, eu não consegui me enturmar com a turma que eu fazia cursinho. E eu chorava quase todo dia. E agora, nisso, meus primos moravam na Bolívia, faziam medicina, tinham me chamado já. Aí, eu disse, eu vou embora para a Bolívia. Eu só queria sair de Campina Grande e queria fazer medicina. Então, eu vou embora. Teve um dia que eu liguei para a mãe e disse, mãe, eu vou para a Bolívia. Aí, eu disse, como assim? Eu disse, vou embora. Vou tirar o passaporte e vou começar... No outro dia, eu já comecei a providenciar, porque eu tenho muitas... Eu tomo muitas decisões, às vezes, também no impulso, sabe? Alguns dão certo. Hoje, eu tento mais pensar, com mais calma, enfim. E aí, fui para a Bolívia. Meus pais estavam com o sacolão ainda em processo de vender. E aí, fui, vim passear no final do ano, de 2013. Não tinha a intenção de ficar aqui. Só que aí, aconteceram várias coisas pessoais, questões financeiras também, porque meus pais venderam o sacolão e a gente começou a não ter como me custear lá também. E eu passei um bom tempo sem entender aquilo. Na verdade, quando eu decidi não ir, eu disse amanhã que era porque eu queria tentar medicinar aqui. Na verdade, não era exatamente o motivo. Não era esse. Eu queria muito ter voltado naquele ano, naquela época. E não voltei. Aí, fui... Me disse, agora vai voltar para Campina para fazer com o senhor. Eu disse, não vou morar em Campina, não. Porque eu ainda não aceitava. Não gostava de Campina. Aí, vai para onde agora? Aí, eu disse, vou para João Pessoa, fazer cursinho lá. Aí, não conhecia ninguém de João Pessoa. Então, a gente vai procurar um local que você mora perto, porque você não precisa pegar transporte, né? Fui, aí a gente procurou tudo. Aí, comecei um cursinho lá e morava na rua por trás e meu caminho era aquele. Só que aí... Sim, aí, com isso, comecei a ser chamada. Meu Deus, você está gastando o dinheiro dos seus pais. Aí, você está ovelha negra da família. Eu digo, caramba! Aí, nesse meu tempo, eu comecei a ir para a igreja evangélica. Me tornei evangélica. E aí, lá o meu caminho era cursinho, igreja. Cursinho, igreja. Aí, eu sou muito intensa com tudo. Em tudo. Eu sou até hoje. Eu não tenho vergonha de dizer que sou muito intensa. Então, eu já fui muito da igreja católica. Já fui... Me intensifiquei muito na igreja evangélica. Eu me doava. Sempre me doei muito. É tudo o que eu faço. E eu não gosto de dar motivo para ninguém dizer... Ah, ela é isso. Então, a partir do momento... Uma crente fervorosa mesmo. Isso, foi. Eu era. E a partir do momento que eu não... Que eu comecei a não mais, digamos assim, entre aspas, praticar o que a igreja evangélica prega. Eu não queria dar motivo para ninguém falar de mim. Ah, fulana não é crente. Porque tem isso. A gente sabe. E fulana não é crente. Então, eu disse... Não, eu prefiro não estar porque eu não gosto. Ou é uma coisa... Ou não é. Não quero dar motivo para ninguém estar falando de mim, não. Por conta disso, não. Aí, me afastei em 2016, quando eu passei para a farmácia. Em Campina Grande. Passei pela UFB. Não tinha. Mas aí, eu já estava com outra cabeça. Já tinha se passado o que aí? 2003... Dois anos. Então, eu acho que esses dois anos serviu para aprender muita coisa. E evoluir um pouco, né? Então, passei... Eu não vou... Tinham falado já que eu estava gastando dinheiro dos meus pais. E não sei o que. Aquilo entrava na minha mente. Vou começar outro curso. Minha segunda opção era farmácia. Não vou mais perder tempo. Se um dia tiver de acontecer medicina, vai acontecer. E aí, eu coloquei na gaveta esse sonho. E comecei a cursar em Campina Grande, na UEPB, na Universidade Estadual da Paraíba. Comecei a gostar do curso. Na metade do curso, tinha gente... Tu vai tentar mais medicina? Não. Eu não quero mais medicina, não. Porque eu não queria que as pessoas ficassem me perguntando. Eu não queria alimentar mais. Era meu sonho. Satura. Satura demais. Era meu sonho, mas eu não... Ah, estou amando farmácia. Está dando muito certo. Vou fazer especialização em oncologia. Vou ser uma farmacêutica da área oncológica. Que é uma área que eu gosto muito. E sobre o câncer. Eu adoro. E aí, alimentava isso. Só que eu estava me enganando, sabe? Gosto muito de farmácia. Inclusive, vou começar... Vou exercer a minha profissão. Também como farmacêutica, logo, logo. Mas, meu sonho sempre foi medicina. E não adianta eu esconder. Chegou um momento que, ano passado, eu terminei o curso no ano passado. Foi? Foi? Espera aí. Foi na metade do ano passado que eu colei grau, na verdade. Veio a pandemia, atrasou um pouquinho. Eu comecei a trabalhar. Tive que começar a trabalhar em Campina. Que eu nunca tinha trabalhado enquanto eu estudava. Meus pais sempre ajudaram. Só que chegou a pandemia e a gente se apertou totalmente. Eu digo, eu preciso fazer alguma coisa, né? Não vou ficar do braço cruzado. E eu sempre gostei muito de cozinhar. Então, eu comecei aqui, fazendo um café artesanal. E começou a dar certo. Aí, tive que voltar para Campina porque meus estágios iam voltar. Aí, eu comecei a colocar currículos em Campina. E, mãe, tu vai estudar e trabalhar como? Eu digo, não sei, mas eu tenho que trabalhar. Porque como é que eu vou voltar e pagar aluguel em Campina? Sabe? Para terminar o curso. Aí, comecei a trabalhar na IC, que é um call center. Empresa de telemarketing. E aí, voltei para Campina. Ainda não tinha voltado os estágios da faculdade. Porque estava, meio que, aos poucos, voltando da pandemia. E, meio que, atrasei um semestre. Porque eu não conseguia dar conta de tudo. Eu trabalhava de madrugada. Era de meia-noite até cinco horas da manhã. Ah, porra! Começou presencial, depois colocaram para a home office. Era tipo, até uma ligação? Como é esse negócio? É, eu trabalhava para a empresa Claro Net. E foi péssimo. Não tenho vergonha de dizer. Foi horrível. Eu tive um episódio bem complicado de depressão. Acho que em 2019. Que eu tentei suicídio. Foi. E eu não tenho vergonha também de dizer não. Hoje eu falei super de boa. Quem tem problema de depressão mesmo, eu tenho, meu assinço. Sim. Meu humor é alto e baixo. Sim. É um negócio que é complicado. Porque o povo diz muito que é besteira. Não, não é besteira. Mas é um negócio que, assim, você está de boa aqui. De repente um assuntozinho de uma coisinha. Sim, com certeza. Porque a mente é foda, né? A mente é... Se a gente der espaço, pinta e borda. A mente da gente... Se a mente do cara não tiver legal, pronto. Eu costumo dizer que é o diabo, sabe? Que ele... Se você der espaço, ele meio que bagunça a mente da pessoa. Porque ele não tem condições de ser outra coisa, não. Porque quando você está meio que mais apegado com Deus. Eu digo por mim. Por experiência própria. Se eu estou ali... Eu consigo lidar melhor com as situações. Assim, eu não tenho... Não seja exatamente fé, Deus... Mas em algo que você acredita, sabe? Eu não tenho, assim... Nem religião, nem alímpia. Eu apertei a igreja católica. Sim, sim. Eu fui a igreja evangélica, tá ligado? Quase era budista. Mas, assim... Eu saio dessa pilha de negócio de... Porque você vai vendo umas coisas que você desgosta totalmente. Entendo. Da religião e tal. Entendo. E... É... Não, mas eu acho que todo mundo acredita em algo, né? Então... Essa questão da... De crer em algo. De depressão, de crise, assim... É muito complicado. Sim. Toda vez que eu vejo, assim, a história que alguém cometeu suicídio aqui em Montanha e tal. Eu fico numa bad... Na bad, né? Porque você... Porra, bicho. Às vezes, a pessoa que você conhece, né? Sim. De ter conversado com ele. De trocar de ideia e tal. É, a pessoa fica se questionando, né? É, se questionando. É complicado de trocar nada. Muito complicado. Eu tava vendo aquele... O cara que é do Link Park. Que é uma banda de rock. A galera de rock, geralmente, tem problema de ter pressa por causa. Sim. E... E... Aí tem uma foto dele. Um dia antes. Ele com a família dele. Ele sorridente. Brincando com os filhos. Ele tinha uns... Quatro, era cinco filhos. Ele era muito feliz. E ele e a esposa. E as meninas. Brincando, assim. Conversando, rindo, tá ligado? Sim. E o dia seguinte, ele comenta suicídio, tá ligado? Né? Você achou que... Você tá bem... É, tipo, assim, ó. É muito rápido pra você pensar em alguma coisa. E aí, como foi esse processo? Eu... Na verdade, começou em 2013 e 2012, quando ainda eu tava aqui. Alguns indícios. Quando eu comecei a me cortar. Eu não gostava... Nunca gostei muito de discutir. É, sempre fui... Gosto de conversar. Resolver as coisas conversando. Então, mãe era um pouco estressada. Eu digo, de vez em quando, eu digo, meu Deus, agora eu sou a estressada e minha mãe acalma. Porque depois que ela vendeu o sacolão, que eles venderam... Minha mãe é outra pessoa. Eu acho que o comércio, as preocupações, eu entendo ela. E mãe era muito estressada e não gostava de conversar. Hoje ela é totalmente diferente. Eu digo, meu Deus, será que é minha mãe mesmo, sabe? É porque é pra gente que tem os filhos, né? Sim. Eu só tenho uma preocupação, muito preocupação. Muito bem, mas é... Eu e Betla, Betla é assim, é muito teimoso. A gente tem muita atriz, sabe? A gente confessa muito, a gente se dá bem, mas também a gente tem muita atriz também, tá ligado? Sim. Eu sei se parece a muito, né? Não, é foda. Aí a gente tem muita atriz com essas coisas, sabe? Mas assim, família é complicado, sim, essas coisas. Mas aí foi... Eu comecei com alguns indícios, aí foi passando, eu escondia, fui... Na Bolívia foi a primeira vez que eu fui num psiquiatra, não, num psicóloga. E ela disse que eu precisava ir pra um psiquiatra, só que aí eu não aceitava aquela ideia de ir num psiquiatra. Então eu parei de ir pra psicóloga lá. E os anos foram passando. Tiveram anos bons, tiveram épocas boas e tem momentos ruins e sempre oscilando. E eu nunca procurei ajuda, nunca procurei terapia. Algumas pessoas sabiam dos meus problemas. Sempre gostei muito de me isolar e ficar sozinha. Então, em 2019 eu morava só e eu acho que influenciava muito. Eu sempre buscava, tá? Hoje é porque eu sou muito organizada. Eu acho que às vezes eu tive mais problema toque, sabe? E eu disse, meu Deus, eu não consigo lidar muito com as pessoas. Eu acho. É que eu acho, assim, às vezes o cara é meio antissocial, né? Tipo, né? Sim. Porque tem muitas amizades, são muito superficiais, né? Sim, sim. Aí você acaba não consegue, tipo, conviver com esse tipo de amizade, né? Assim, é meio complicado, né? Não, eu tinha os meus amigos, tanto aqui quanto tinha os da turma lá. No começo do curso, quando eu me isolava, tipo, eu passava uma semana sem falar com ninguém. E no começo, meus amigos não entendiam, porque eles não me conheciam. As das meninas daqui, meus amigos daqui já me conheciam e aceitavam e já sabia como era. E lá, teve uma vez que um amigo meu me chamou e disse, Oh, a gente quer conversar com você, porque a gente tá preocupado. A gente fez alguma coisa, senão ninguém fez nada comigo. Eu sou assim. Então, com o tempo, eles também se acostumaram com o meu jeito. E o fato de ser muito, esse problema de perfeccionismo, de ser muito organizado. Hoje eu tô bem mais de boa. Pode estar sujo de lá, eu não conseguia estudar se tivesse uma louça. Então, eu acho que por isso também eu gostava de ser só. Mas hoje, depois de 2019, eu busquei morar com pessoas, ter pessoas, mesmo que às vezes seja estressante, mas pra eu não ficar só. Não tentar não ficar só e tá dando certo. Hoje eu me considero uma pessoa, digamos que, 85% bem. Tenho ansiedade ainda? Tenho, às vezes tem episódios. Eu acho que todo mundo, gente, não tem como viver, não tem ansiedade do mundo que a gente vive hoje. É impossível. A gente tem que buscar estratégias, maneiras pra lidar com as situações. Reconhecer que quando você não tá bem, quando você tá com ansiedade, buscar ajuda terapêutica de uma pessoa que você conhece. Eu busquei em 2019 a terapia, fui pra psicóloga, pra psiquiatra e parei em 2020. Não era pra ter parado, era pra fazer... Agora eu preciso voltar, mas porque eu sei que eu vou enfrentar muita dificuldade. Isso aí é uma realidade que eu tenho que entender. E a gente precisa estar bem mentalmente pra lidar com as coisas. Saber como desviar... Vai ter um momento ruim, mas como você lidar com aquilo, né? E eu carrego, desde 2019, quando eu comecei a terapia, algumas coisas que a psicóloga me falou. Lembro sempre. Nunca vou esquecer. Tipo, eu tinha uma mania de começar. Tudo que eu começava eu não terminava, porque achava que eu não ia conseguir terminar. Tipo, comecei medicina e ainda não terminei, né? Então, queria ir para a farmácia. Não vou conseguir terminar, não vou conseguir pagar tal disciplina. E, quando foi em 2019, a psicóloga disse... Eu tinha uma viagem pra ir pra São Paulo. Eu passei num curso de verão na USP. E eu ia passear e passei no curso e ia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí eu, mal, né? Tinha tentado suicídio. O psiquiatra disse, ó, eu acho que não é bom você ir, porque você não está muito bem, não sei o quê. A psicóloga disse, eu acho que você deve ir, porque é um curso que você quer muito. E você vai desistir por conta... Não desista do curso também, não para o curso. O psiquiatra... É por isso que é muito bom também ter uma... Como é que eu posso falar? Um diálogo entre as pessoas que estão lhe tratando. Tanto psicólogo quanto psiquiatra. Deve ser algo unido. Isso não é algo tratado separadamente, porque aí pode ser que complique mais a vida das pessoas, né? Só o psiquiatra ali... Hoje eu percebo que tem muitos que só vai ali, vai pro medicamento. Às vezes uma pessoa nem precisa do medicamento, mas a sociedade da gente tá muito... Pra quem tem problema de depressão, eu mesmo assim, nunca fui em psicóloga, essas coisas assim, mas precisaria ir também. Sim. Mas o que eu tenho mais medo é sempre passar por tratamento de ter que tomar medicamento. Sim, eu tinha medo disso. Porque fica um negócio estranho, né? Tinha medo de começar e ter que tomar, mas chegou um tempo que eu fiz o desmame sozinha. Mas foi errado, porque eu precisava de um profissional médico pra dizer, você vai parar assim, enfim. Mas tem que ter um diálogo, porque às vezes o psiquiatra tem uma ideia, a psicóloga tem outra ideia e você não... E aí, o que é que eu vou fazer? Embora as pessoas não devem dizer o que é que você deve fazer, né? Algumas coisas, elas estão ali pra lhe ajudar. Então, devem ter um diálogo, eu acredito que tem que melhorar muito essa área ainda. E é muito complicado, porque as pessoas não gostam de se abrir sobre situações, né? Sim. É meio tabu. É tabu, pessoas têm medo. As pessoas são jovens, falar sobre isso, né? Fica meio... Sim, eu não falava, eu não conseguia, mas depois de 2020 pra cá eu falo sobre isso. Normalmente não tenho vergonha de falar não. E você fala, é interessante você falar, porque incentiva outras pessoas que estão passando por esse problema também a procurar ajuda. Sim, foi a melhor coisa que eu fiz e agora é o que eu vou levar. Porque às vezes já está numa bola de neve muito grande, né? Isso é uma bola de neve. Porque se eu tivesse me tratado lá em 2013, quando começou os indícios, eu não teria tentado um suicídio em 2019. Depois de quantos anos aí, né? Então, eu acho que tem que buscar ajuda sim. É um assunto que deve ser tratado sim, dentro de casa, nas escolas, em todo lugar, porque é uma realidade que a gente está hoje. É muita gente doente, mentalmente. E eu acho que o problema mental é muito pior que um problema físico. Porque eu conheço gente com câncer que é... Tipo, você diz, como é que essa pessoa está doente? Porque ela é tão otimista, a mente dela é perfeita. Eu conheci, eu tive um primo que faleceu por câncer com 20 anos de idade. Foram seis anos, desde os 14 anos dele até os 20, lutando contra o câncer. E você dizia, não tem condições. Eu dizia, não tem condições. Inclusive, tem uma tatuagem com a foto que eu tirei de madrugada. Ele morreu de manhã, eu e ele, no hospital. Mas eu digo, como é que um ser humano desse, seis anos lutando, não conseguiu fazer nada. Porque quando... Tá melhor. Aí voltava e era dentro de hospital, fazendo exame, fazendo... Tirando sangue ali para realizar exame também. É sofrimento e ele sempre é otimista. Sempre é otimista. Nunca, tipo, ah... Claro, com certeza. Tinha momentos que eu tenho certeza que ele ficava mal. Caramba, eu não tenho dúvida disso, não. De você se questionar às vezes. E ficar triste porque você não pode ir numa festa, porque você não pode sair com seus amigos. Não pode estudar, né? Que ele tenha vontade de estudar. Mas que, ao mesmo tempo, ele não transmitia isso para a gente. É tanto que, na semana que ele faleceu, ele dizia, eu sou curado. Eu estou bem. Eu vou ficar bem. Eu vou sair daqui. Saiu daqui. Acho que está num lugar muito bom, porque não tem condições dele estar em outro lugar que não seja bom. Não sei para quem acredita. Tem suas crenças. Mas o psicológico é fundamental para qualquer situação na vida. Se você não se tratar, você não consegue desenvolver nenhuma coisa bem na sua vida. Eu acredito que não, porque se você está ali, vai se prejudicar em alguma coisa, prejudicar outras pessoas que convivem com você. Porque é difícil lidar. Eu tive uma amiga que ela morava comigo em Campina, que ela desistiu, porque ela disse que eu não aguentava. Tipo, tinha dica que eu não dava um bom dia. E não era nada com ela. Mas ela não se sentia bem. Hoje, a gente tem amiga, ela chegou a me falar. Aí, eu já fui morar com outra amiga nossa. E quando eu fui morar com essa outra amiga, eu já sabia como era o meu jeito. E a outra já tinha falado. Não é assim. Vai ter dica que ela não vai falar. Mas, às vezes, até com manhã. Recentemente, eu disse, mãe, desculpa, porque eu não estava falando direito. Eu tenho... A mãe disse, mas você não pode... Eu disse, mas tem vezes que eu estou assim. É melhor. Hoje, eu consigo entender. Hoje, eu aceito que tem dias que você não está bem. E é assim. Acho todo mundo. Mas, hoje, eu consigo lidar. É totalmente diferente. Hoje, eu consigo lidar. Consigo sair das situações. Essa questão de... É foda. Assim, eu sou muito pipolado, tá ligado? Minhas amigas dizem que eu sou. Muito complicado isso, né? Assim, e para a família do cara, né? Sim. É foda, muito foda. Para quem convive mais com você, né? E para quem tem crise depressiva, assim, que você... É um problema pessoal seu, né? É um problema seu, né? E que... Assim, eu tento focar em alguma coisa que eu quero fazer para tentar passar disso, ligado? Tipo... Como é que eu quero contar? Você tem aquele período, né? Sim, tem um período, é, besteira. Exatamente. Aí, você tem que focar... Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Tem que criar um projeto, né? Sim. Do que você quer fazer. Para você tentar focar naquilo ali e esquecer, né? Exatamente. Complicado. Exatamente. A medida que o cabra estiver desregulado, assim, as coisas... Desregulado, as coisas começam meio que desandar, né? Sim. Volta na assunto. E como foi para tu estudar, focar para a medicina? Pronto. Aí, concluí farmácia. Terminei... Colei grau no início do ano passado. Aí, eu disse... Eu não vou... É... Dar entrada no... Na verdade, eu não tinha colado grau. Disse, eu não vou colar grau agora. Porque... Eu vou parar e vou estudar para a medicina. Tipo... Tinha terminado... Tinha apresentado o TCC. E eu disse... Não vou dar entrada no CRF, porque eu teria que pagar a anuidade se eu desse a entrada. Só que eu não estaria trabalhando, né? Então, eu disse... Não. Se aparecer uma oportunidade... Então, eu vou e tiro. E aí, eu... Só que aí, eu comecei a trabalhar no hospital, no HDA. Lá em Dr. Danilo. Dr. Nilo. E... Porque eu precisava de dinheiro também. Não tinha como eu ficar aqui em Monteiro sem ganhar alguma coisa. E aí, comecei a trabalhar. Só que aí, quando foi... Eu acho que entrei em dezembro, lá no hospital. Fiquei até... Acho que foi até maio. Aí, eu disse... Eu vou sair. Porque eu vou estudar. Não dá. Eu sempre gostei muito de estudar. E lá, é ótimo para trabalhar. Só que, para você focar no estudo... Eu, particularmente, não conseguia conciliar. Pode ser que tem pessoas que consigam. Tudo dá de campeonato que eu trabalhava. Tu tinha uma chamada... Sim, mas aí, eu comecei a trabalhar no meio da pandemia. Foi o que começou em 2019 a pandemia, não é isso? Foi em 2020. Pronto. De 2016 a 2020, eu não trabalhava. Quer dizer... Meus pais me ajudavam, mas eu sempre fazia alguma coisa para vender lá. De comida, eu levava para a universidade e vendia. Eu fazia docinho. Eu fazia bolo de pote. Já fiz canudinho. Eu fazia alguma coisa para ganhar dinheiro também. Então, alguma coisa eu tinha que estar fazendo para ganhar dinheiro e ajudar. Para a universidade. Vendia meus amigos na turma, vendia nas outras turmas, deixava na barraquinha de uma mulher que vendia lanche lá. Então, eu sempre estava fazendo alguma coisa para também ajudar e ganhar dinheiro também. E aí, comecei a trabalhar na IC em 2020 e saí em 2021. Foi um ano e dois meses que eu trabalhei na IC. E aí, voltou todos os meus problemas psicológicos. Estava bem intenso, porque é um trabalho estressante. Quem trabalha lá sabe como é. E falo isso para todo mundo. Porque quem eu conheço na IC, acho que 90% das pessoas ou adquirem ou pioram a sociedade. É tipo aquela pessoa que liga para você, oferecendo um plano, não sei o quê. Eu não ligava, eu não ligava, eu recebia a ligação. Meu setor era de cobranças e técnico. De madrugada, na verdade, a gente atendia tudo. Porque era pouca gente trabalhando na madrugada. Então, teoricamente, meu setor era financeiro. Só que aí, de madrugada, atendia técnico. Faltou internet. Olha, eu quero negociar minha dívida. A gente devendo aí 15 mil reais de internet, dizendo, vou pagar amanhã. E a gente tinha que religar, porque a empresa passava para a gente religar e estava tudo bem. Só que tinha que resolver. De madrugada, a gente já era xingado. Tinha que ouvir e não pode falar nada. Você não pode xingar o cliente. Então, tinha madrugada que atendia 50 ligações. E eu, um tempo de surtar para resolver o problema, gente mentindo, dizendo que não estava devendo. E a conta lá, devendo, sei quantos mil. Não estou devendo, eu já paguei. Eu digo, e se ora? Sabe? Então, era muito estressante. Muito estressante mesmo. Sem nenhuma dúvida, 90% das pessoas trabalham lá. Se não for mais, tem algum probleminha psicológico aí. Você só trabalha ali, tipo, a última opção, praticamente, né? Eu diria que... Hoje eu digo, minha gente, eu juro. Eu... Mãe, não diga isso. Eu digo. Eu preferia ir lá, vai à rua, fazer alguma coisa. Mas eu não trabalharia mais lá. Porque... Prefiro minha saúde mental. Porque eu sou muito psicológica. Não, minha saúde mental em primeiro lugar. Quando eu disse, não dá mais, não dá, não dá. Eu vou sair. Aí, saí. Já tinha começado no hospital. Eu ia para o hospital e estava na exceção de madrugada aqui. Homem, ó. Você diz, que agora eu vou enlouquecer. Homem, vou sair logo. Aí, eu pedi demissão. E pedi demissão. Tive problema na hora de sair também. Porque os supervisores também são problemáticos. Eles ganham em cima da gente. Então, querendo ou não, dificulta um pouquinho na hora de sair. Tinham me prometido que iriam me demitir para que eu recebesse minhas contas. Na hora de acontecer, isso não fizeram. E me estressou. E aí, eu disseram que eu ia... Podia ir lá, que eu ia sair pelo menos com as férias que eu não tinha tirado. Quando eu cheguei lá, disseram, não, no RH. Não, não existe isso, não. Você vai sair sem nada. Eu tive uma crise de ansiedade do RH no dia que eu fui para levar a máquina para sair, para pedir a demissão. Eu, desesperada lá dentro. Porque tinham mentido para mim. Tinham falado. Aí, veio a coordenadora, acima do meu supervisor. Conversou comigo. Me deram água lá. Não tem como vocês ficarem fazendo isso comigo, não. Fazendo a pessoa de besta dentro de uma empresa dessa. Aí, foram pensar. Meu, Cássia, que iam me retornar com até... Acho que eram 15 dias. Eles pegaram todas as minhas horas eixas. Queimaram para não pagar. As horas eixas. E, quando depois vieram falar comigo, disseram, não, pronto. Você pode ir lá, assinar. Eu achava que tinha sido o meu pedido de demissão. Eu tinha pedido aviso prévio. Quer dizer, não tinham me explicado do aviso prévio. E eu... Porque, se eu soubesse, eu tinha tirado para sair com minhas férias. Mas, aí, quando eu cheguei lá, eu disse, você pode tirar o aviso prévio para você sair com suas férias. Beleza. Fui para casa. Quando eu voltei, eu achava que tinha acontecido isso. Do aviso prévio, eu ia receber as férias que eu tinha. Só que, quando eu cheguei lá, eu fui demitida sem justa causa. E eu recebi tudo. A mulher do RH disse, isso nunca aconteceu aqui. Eu não sei o que aconteceu com você. Eu lembro de você no dia que você veio. Teve a crise na cidade. E isso é um milagre que está acontecendo. Eu recebi tudo. Todos os meus direitos. Eu só agradeci ao universo, a Deus. Enfim. Porque eu não imaginava que aquilo ia acontecer. Eu estava esperando receber só minhas férias. E, aí, recebi seguro-desemprego e tudo mais. Comecei a trabalhar no hospital. E, aí, em maio, eu decidi sair para estudar. Ah, eu digo, e agora? Vou ficar sem dinheiro. Vou ficar recebendo aí só o restinho do seguro. E vai ser a roxo. Eu preciso fazer alguma coisa para vender. Só que aí fiquei me segurando. Eu tive a ideia das quentinhas, das marmitas saudáveis, em junho do ano passado. Cheguei a comprar as embalagens das marmitas, mas sempre com aquele medo. Eu digo, será que isso vai dar certo? E agora? Não sei o quê. Aí, me segurei até novembro. Quando for dezembro, eu vou fazer alguma coisa. Aí, cheguei em dezembro. Tem tudo de uma vez. Olha, gente, faço docinho, faço buffet. Porque, em setembro, uma amiga minha pediu para que eu fizesse o jantar e os docinhos do casamento dela. Ela pediu os docinhos. Depois, ela veio e falou, vai fazer o jantar. Eu digo, não, jantar não. Eu faço comida assim para a gente em casa. Vocês comem minha comida e sabem que é boa. Mas, um jantar para um noivado, aí eu fiquei assustada. Eu disse, tu quer o quê? Eu faço o quê? Ela, tu quer que tu faça isso? Eu disse, eu nunca fiz essa carne, mulher. Ela disse, mas você vai conseguir. E eu, meu Deus. E agora? Aí, os docinhos, não. Já era acostumada a fazer, né? Aí, eu disse, eu vou fazer. Vou arriscar. E deu certo. Todo mundo gostou da comida. Aí, quando foi... Isso foi, acho que setembro, eu acredito. Foi agosto. Enfim, quando foi em novembro, minha outra amiga, que é incomum da gente, disse, Ana, eu vou casar e você vai fazer o almoço do meu casamento. Eu digo, é o quê? É em João Pessoa. Aí, eu, meu Deus. Aí, fiz todo mundo que adorou a comida, fiz os docinhos, fiz almoço, fiz jantar, comida para os dois dias. Nunca cozinhei tanto na minha vida. Foi o dia que eu mais cozinhei. Assim, até eu decidi fazer, em dezembro, montar um cardápio e lançar. Aí, deu muito certo. Vendi muita comida em dezembro. Natal e Ano Novo, para buffet. Várias pessoas da cidade que compraram, disseram, eu sempre peço feedback, sempre pergunto tudo, questão do tempero, sal. Eu sou muito assim. Eu fico em cima das pessoas para elas dizerem o que estão achando, que eu gosto disso, gosto de me comunicar com os clientes. E aí, só faço docinho, faço bolinho baiano, faço sobremesa. Fiz um cardápio, elaborei um cardápio aí de um monte de páginas. Eu disse, vou arriscar. E marmita saudável no meio. Eu disse, o que der certo, eu vou continuar depois. Aí, eu disse, não tem como você não repetir buffet toda semana, né? E de tudo que eu fiz, as marmitas deram muito certo, porque aqui na cidade não tem. E aí, eu consegui alguns clientes fixos. E aí, vou montar um cardápio agora só das marmitas. E aí, todo mês, comecei em janeiro com um cardápio só de marmitas. Aí, para fevereiro agora, esse mês, eu já mudei, porque o pessoal não pode abusar da comida. Então, eu vou dar uma modificadazinha. Todo mês, minha intenção é mudar para que as pessoas não abusem e me digam o que é que elas estão achando. Agora, eu estou com um projeto com o Laís, que é nutricionista. Um projeto detox. E todo dia, as meninas mandam no grupo. O que é que está achando? O suco detox, eu nunca tinha feito na minha vida. Então, domingo passado foi a primeira vez. No meio dessa correria, veio o projeto que eu não imaginava passar. Então, eu disse, e agora? Eu suco detox. Nem provei. Aí, todo dia, eu perguntei, minha gente, eu não provei. Como é que está? E está dando certo, sabe? E comecei a estudar. Voltando, né? Porque eu falo demais, meu Deus. Voltando. Quando eu fui em julho do ano passado, eu fui em Garanhos pela primeira vez. Fui para um festival de inverno. Fui e voltei à noite. E eu não conhecia em Garanhos. Foi a primeira vez. E até hoje, a última. Até a semana que vem. Vai ser... Eu pisei lá e olhei para uma pessoa, um colega meu, que estava comigo. Eu disse, ano que vem eu venho morar em Garanhos. Aí, ele disse, e fazer o que em Garanhos? Eu disse, eu venho fazer medicina em Garanhos ano que vem. Aí, como assim? Eu disse, a gente estava no meio da festa e nem entrou mais no assunto. E eu acredito muito que palavra tem poder, sabe? Quando você acredita muito em algo e você se esforça para aquilo, você consegue. Então, eu coloquei na cabeça. Eu não tinha aberto nem inscrição. Não sabia nem quando ia ter vestibular lá. Só que eu comecei a perrear a faculdade. Procurei o Instagram da faculdade e comecei a mandar mensagem. Aí, quando é que vai ter vestibular aí? Eu mandava tanta mensagem que eu acho que eles tinham... Essa menina, ela não vai desistir, eu acho. Porque eu sempre perguntava. E abre quando? Aí, quando sai o resultado? E quando é que sai o resultado? Vai ter chamada de novo? Eu sempre aperiei eles. Então, eu coloquei na cabeça que eu ia passar lá. Só que aí, quando chegou em novembro... Acho que as inscrições abriram em agosto, foi setembro. Eu não lembro ao certo. E aí, o resultado saiu... Começou a sair em setembro. Foram tendo as chamadas. E aí, nada de me chamarem. Eu fiquei na posição 86. E eu sempre, quando eu fazia vestibular para medicina, eu já fiz em Cajazeiras, já fiz em João Pessoa e já fiz em Porto Velho. Essas três vezes que eu tentei medicina particular, até 2012, 2013, até 2013 eu tentei, eu sempre ficava na posição 200 para cima. Então, eu ficar na posição 86 foi meio que... Eu passei, eu passei. Então, mesmo que não me chamem, para a minha cabeça, eu tinha passado. Embora eu tivesse ficado triste quando a faculdade me falou em novembro que não ia ter mais chamada. A faculdade disse, olha, infelizmente já completaram as vagas, a gente não vai chamar mais da modalidade ENEM. Porque tinha duas modalidades de entrada. Vestibular online e ENEM. Se eu fizesse os dois, eu tinha que pagar os dois. Eu disse, não, vou escolher só um. Vou arriscar em um, vou colocar a minha nota do ENEM. Do meu último ENEM que tinha sido em 2017. E aí eu disse, esse ano eu tenho que fazer para atualizar, porque se eu não passar, eu vou fazer, colocar a minha nota de novo. Então, quantos anos aí sem estudar para ENEM? Aí, coloquei. E quando foi em novembro, eu fiquei triste. Porque acho que umas duas semanas deitadas, assim, não me chamaram. Embora eu não tivesse tendo que apagar, sabe? Mas fiquei triste. Mas depois, não, acho que tudo é na hora certa. Aí, uma amiga minha me disse assim, Ana, aconteceu isso comigo. Eu fiquei na posição e não fui chamada. Mas no outro eu fui. E eu acredito que é porque tem a hora certa. É para Deus lhe preparar para a hora certa. E outra pessoa tinha disse, olha, uma porta ela não se abre. Deus não abre uma porta na sua vida que não seja para você passar por ela. Não é só para você ficar olhando para ela, não. É para você passar. E eu sempre me segurando nisso, né? Porque eu me apego a algumas coisas que mexem comigo. E aí, quando passou janeiro, aí começou fevereiro. Começaram as aulas dia 1º. Aí passou uma semana de aula. É, ninguém vai desistir, não. Ninguém vai perder essa oportunidade, né? Mas aí eu segui o Instagram da faculdade. E segui o Instagram da turma que tinha começado agora. É a turma 2 dessa faculdade. E vendo os alunos postar as aulas e tal. Eu vou deixar de seguir o Instagram. Isso é terça-feira da semana passada. E vou deixar de seguir esse Instagram. Porque eu não vou ser chamada mais mesmo. E quando eu ia apertar para excluir o da faculdade, eu disse, não, eu vou deixar. Eu abri e ia apertar o botão para deixar de seguir. Eu disse, não, eu vou deixar. Porque vai que depois eu tento lá de novo. Ou vai que aconteça alguma coisa. Lá no fundo, eu sabia. Todas as pessoas também ao meu redor me diziam, Anny, tu vai ser chamada. Só que, exteriormente, naturalmente, eu dizia, não, não tem como eu ser chamada. Mas lá dentro, algo me dizia que eu ia ser chamada. Estava na esperança ainda. Era, lá no fundo está a esperança. Dizem que é a última que morre, né? Realmente. Aí eu disse, não, eu vou deixar. E quando foi na sexta, isso foi terça. Quando foi sexta-feira passada, hoje fazem oito dias, eu ia fazer uns docinhos para o aniversário, no sábado, que eu encomenda. E aí, de tarde, eu disse, eu vou tirar um cochilo antes de começar os docinhos. E aí, nesse cochilo, quando eu acordei, que foram de 30 minutos, que eu abri o Instagram, assim, e estava lá, nova chamada. Aí, o quê? É, eu estou dentro, porque a próxima era eu. Então, não tem como. Aí, abri, comecei a me tremer. Eu tinha chamada de 85 pessoas. Tinha chamada de 85, até novembro. Você era 86. Eu era 86. Aí, eu... Meu Deus, me chamaram. E agora? Aí, eu não sabia o que fazer. Eu sozinha em casa. Amanhã, eu não sei que meus pais moram no sítio. Minha irmã estava em Patos. A outra irmã estava no sítio também. E eu... Meu Deus! Aí, a primeira pessoa que eu mandei mensagem foi minha irmã. Que está em Patos. Aí, o Fernanda. Eu passei. Só que minha irmã não respondia. Minha irmã... Ela demora muito para responder o WhatsApp. Aí, mandei para a mãe. Nada de mãe responder. Eu digo, meu Deus, a pressão baixou. Aí, eu me sentei no sofá. Aí, eu digo, meu Deus. Aí, comecei a suar. Aí, comecei a mandar para a minha... Mandei para a Celiane, que é uma das minhas amigas. E saí mandando para outras pessoas. Aí, a Celiane já gravou o vídeo do Instagram da Rifa. Porque, quando... Até novembro, eu tinha comentado aos meus amigos. Teve uma noite. Acho que foi na primeira semana de novembro. Que eu chorei. Na primeira, não. Acho que foi no final de outubro. Eu chorei tanto. Eu digo, se eu passar, como é que eu vou fazer? Porque meus pais não têm. A gente tem um sítio. Meu pai tem um sítio. Minha mãe. Boa parte é de herança da minha mãe. Dos meus avós. E, em algumas partes, são do meu pai que foi construindo ao longo da vida. Então, é onde eles moram. É o sítio deles. Eu não tinha como chegar neles e pedir alguma coisa. Eu não sou assim. Eu não ia chegar em outra pessoa. E aí, tem... Não tem como. Eu não sou... Eu não consigo, sabe? E eu... E eu... E agora? Como é que eu vou fazer? Aí, eu chorando um dia de madrugada. Era tipo umas quatro horas da manhã. Já. E eu... O que é que eu vou fazer? Aí, veio aquela... Faz uma rifa. Aí, eu... O quê? Eu mesma me questionando de um pensamento que eu tinha acabado de ter. Uma rifa? Meu Deus. O povo vai... Todo mundo começa a falar de mim. Vai dizer que eu estou querendo uma coisa que não é para mim. E pedir ao povo para comprar uma rifa. E eu... Meu Deus. Aí, perguntei... Comecei a perguntar aos meus amigos. E aí, se eu fizesse uma rifa? Trago as pessoas aleatórias. Se eu fizesse uma rifa no valor de tanto, concorrendo a tanto, tu compraria? Ah, você compraria? Para... Depende. Aí, tem gente que diz. Depende. Para quê? Eu digo. Claro. Quando eu disse que era para pagar a minha mensalidade. Que é o que eu precisaria de início. A matrícula. A princípio, seria a matrícula. E aí, eu pensava que eu ia ter um mês para pagar a mensalidade. Só que não. Foram dois dias só para pagar a mensalidade. Porque a faculdade disse que eu teria. E estava no edital. Eu não tinha visto. Lá em novembro. Aí, quando foi a semana, eu fui ver os antigos. Os editais. As chamadas antigas. E, realmente, eram dois dias. Só que é dois dias após a baixa bancária. Eu achava que seria quarta. Após o pagamento. Seria quarta. Só que era após a baixa bancária do primeiro boleto. Que, no caso, é hoje. Hoje eu vou pagar a minha primeira mensalidade. Então, assim. Eu digo. E agora? Porque eu vou começar a trabalhar na área de farmácia. Eu vou fazer minhas marmitas. E eu me esforçar. Mas, mesmo assim, eu acho que não iria dar certo. Então, em menos de uma semana, eu tenho que arrumar 18 mil reais. E aí, eu disse. Aí, a Selene disse. Poste o vídeo logo. Aí, eu estava toda descabelada. Do jeito que eu tinha acordado. Eu só fui amarrar o cabelo aqui. E fui gravar o vídeo no Instagram. Postei. Aí, já elaborou a rifa. Fui no Canva. Porque eu gosto de mexer meus cardápios. Tudo sou eu que faço. Minhas artes das minhas comidas. Eu que tiro foto. Eu que gravei. Eu que faço. Tudo eu que faço. Então, eu vou fazer a rifa. Vou colocar de 1 a 200. E aí, conforme for vendendo, eu vou fazendo outras tabelas. E, ontem à noite, eu fiz a de 1.001 a 1.200. E eu ia fazer até 1.000. Porque seria a minha matrícula. Daria para a matrícula. Só que aí, com dois dias, como é que eu ia arrumar mais de 9? Então, se eu vou fazer da primeira mensalidade, enquanto a gente não resolve as outras futuras, né? A mensalidade é 9.000. É, 8.990. 9.000 reais. Todo mês isso? Todo mês isso. Aí, eu disse... Será? Aí, começou. Uma pessoa disse que não ia dar certo. Que realmente, eu não teria. E aí, meu pai... Eu não quis pedir, né? Mas ele, quando foi antes de eu ter esse ano, a gente vai começar a vender as terras no sítio. Vai colocar aí um terreno, uma parte, que é no valor de 200.000. Se a gente não achar quem compra, a gente vai rifar esse terreno. E aí, dá para pagar o meu custo. Aí, dura basicamente dois anos, né? Aí, uma pessoa... Não, é porque você não faz um... Como é que fala? Um empréstimo no banco, que coloca a terra... Você não perderia... E financiamento legislativo. Sim, aí eu estava bem alegre, porque eu disse, eu vou tentar o financiamento. Porque tem o do banco e tem o FIES que eu vou tentar pela justiça, né? Só que aí, quando eu fui ver o do banco, ainda não me enviaram a proposta do banco, mas eu já me informei. As taxas estão muito altas. E a taxa Selic, que chama, que eu não entendo bem, estão altíssimas. Então, mesmo com o financiamento do banco, eu ainda teria que pagar, tipo, uns 6.000 reais por mês. Estou só esperando para receber, mas vai ser mais ou menos isso. Eu já estou esperando receber essa proposta do banco. Então, mesmo assim, ficaria alto para mim. E aí, tem esse outro caminho, que é o FIES pela Justiça. Que, acredito que logo, logo já vou dar entrada. Minha irmã, quem vai elaborar, uma amiga vai dar entrada para mim. É uma advogada. E para tentar. Só que a gente sabe que a justiça brasileira, ela demora. Então, a gente tem que esperar um pouquinho. Então, enquanto isso, a gente tem que buscar outras formas. Vou receber um valor, acho que aí, de 2.000 reais no meu emprego de farmácia. Não sei quanto eu vou vender de marmitas, mas já vou começar a divulgar em Garanhos, porque eu vou começar a fazer lá. Quero meus clientes lá. Então, tudo que eu consegui fazer para ganhar dinheiro, para me ajudar. Já tem gente aí que se comprometeu em me ajudar todo mês também, que já vai ser uma ajuda. E, enquanto a gente... Mas, meu pai, eu não pedi, mas ele, como pai, e acho que esse sonho é tão meu quanto o dele, dele e da minha mãe, né? Tomar essa iniciativa, disse, vamos vender. Falaram de fazer um projeto no banco, mas aí eu arrumaria outra dívida para mim. Então, é melhor a gente vender. E aí eu garanto, basicamente, dois anos de curso. Depois, tem outra terra ali, a gente vai vender também. E depois, se você quiser me dar, você compra outra, faz o que pode, mas você vai se formar. Tem gente que disse, que chegou para mim e disse assim, tu está fazendo teus pais venderem as coisas dele, deles, tu vai se afundar, vai afundar teus pais. Eu digo, eu não estou pedindo. Ele quer, é o sonho deles e se um dia eu puder retribuir, vou retribuir a todo mundo. De certa forma, eu estou investindo, né? Exatamente. Você vê um filho formado, uma profissão legal, né? Se você puder ajudar, né, velho? Exatamente. Porque assim, se fosse outra coisa, fútil, não, beleza, né? Mas você está investindo numa coisa que vai ser o seu futuro, o futuro da família também, né? Exatamente. Com certeza. E assim, medicina é foda, né? O cara passar para medicina e conseguir fazer. Ai. Por isso que é um... Me perguntaram por que eu não trancava. A galera fala que o médico ganha muito, mas assim... Trabalha muito. Para se formar. Para se formar também. É muito caro, né? O trancinho, né? É, porque assim, eu poderia parar para estudar para a pública. Eu teria que voltar tudo, sentar para ajudar para a Enem. Não dá agora. Não dá para mim voltar para estudar para a Enem. Pode ser que depois eu conheça gente que começou o curso e depois passou numa pública. No meio do caminho aí de uma particular. Pode ser que isso aconteça. Mas se eu tivesse a oportunidade agora, eu não queria deixar ela passar, sabe? Eu estou tentando o máximo que eu posso. Estou fazendo a minha parte, né? E se eu chegar até aqui, eu acho que tem um propósito para isso. Se eu conseguir esse dinheiro aí quase... Acho que está já completando. Eu não olhei o celular, mas está já completando aí os 18 mil para me pagar a minha primeira mensalidade hoje. Mas já ia em 17 mil e alguma coisa. Não sei como. Tanto que a gente comprou rifa. Gente que me ajudou. Que disse, não, não quero as rifas, mas vou lhe dar essa quantia. Isso, gente da família, parte de mãe, parte de pai, amigos dos meus pais, gente que conhece só o meu pai, gente que nem me conhece, gente da Bahia, gente que mora nos Estados Unidos, gente que mora na Tailândia, na Holanda. Tipo, gente de todo lugar me ajudando. E eu digo, meu Deus, eu nunca recebi tanta mensagem na minha vida. E, a princípio, eu queria o dinheiro para pagar, né? Porque eu estava preocupada de perder a matrícula. E aí, eu depois... Chegou, quando foi antes de ontem, eu parei assim, respirei. O dinheiro foi chegando e eu disse, acho que agora o que está me sustentando são as mensagens positivas das pessoas. E muita gente mandando mensagem de força, acreditando em mim, gente que me conhece, gente que nem me conhece. E conversando comigo. Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu agradecer a todo mundo. Tem gente que me mandou pics que eu não sei quem é. Mas eu fui lá no Instagram, procurava o nome. Tiveram pessoas que eu encontrei. E, para agradecer, teve que... Alguns poucos eu não encontrei. Que eu acredito que sejam pessoas mais velhas, que não têm rede social, não sei. Mas, espero um dia encontrar. E anotando o nome de todo mundo. Gente que não me deu dinheiro, mas que me mandou uma mensagem. Eu estou anotando o nome também, porque eu acho que não é só questão financeira. Não é só o dinheiro que lhe sustenta em nada na vida. Eu acho que uma palavra, ela tem muito mais força do que um dinheiro, algo material, sabe? E tem gente que diz, eu acredito em você, estou torcendo por você, conheço você, conheço seus pais. Tem gente que diz, eu não lhe conheço, mas só por ouvir sua voz, ver que é um sonho seu. Eu tenho certeza que você vai trabalhar por amor, que não vai ser só pelo dinheiro. E nunca foi. Até porque, quando eu era criança, eu não sabia quanto é que um médico ganhava. E, desde criança, eu sempre falei que eu queria ser médica. E eu sei que, para ganhar também bem e muito, tem que trabalhar muito. Você não tem como você ganhar muito sem trabalhar. Então, tem alguma coisa errada, né? Então, sempre, eu não sei, pode ser que eu mude, mas eu acredito que é uma área que, desde, acho que do começo do curso de farmácia, que eu gostei, a área de oncologia, a área de câncer. E eu pude passar alguns anos na FAP, cinco anos do meu curso, um projeto que eu fazia, PIBIC, lá. E eu me sentia muito bem, tipo, eu chegava lá, mesmo com tanto sofrimento, vendo as pessoas sofrendo por uma doença, eu me regenerava lá e, às vezes, eu nem queria ir embora para casa de lá. E eu olhava as pessoas assim, eu digo... E olha que eu nem lidava com o paciente, eu lidava apenas com os exames deles. Fiz coleta dos exames laboratoriais, dos exames que tinham câncer, para fazer um estudo sobre isso. Como é que alterava a questão de hemácias, plaquetas desses pacientes que faziam tratamento oncológico. Eu não lidava com ele, mas eu via os pacientes. Então, eu preciso um dia fazer alguma coisa por eles. Mesmo que não seja como médica, vai ser como farmacêutica, mas eu queria ser a médica, principalmente criança. Então, um dia eu quero fazer algo por aquelas pessoas, porque, mesmo que não seja um tratamento, elas precisam de amor. E eu já... E teve um caso que eu nunca vou esquecer lá na FAP, que eu não presenciei, mas uma amiga presenciou, de um médico que chegou na paciente, jovem da minha idade, eu tenho 28 anos hoje. Eu não lembro quanto ela tinha, nem lembro... Porque eu não lembro exatamente qual foi o ano. Ele chegou para ela e disse assim... Fulana, você acredita em Deus? Ela acredita e depois comece a rezar, porque seu caso tem mais jeito, não. Então, isso aí, para mim, entrou na minha mente e eu digo... Como é que esse homem é um profissional? Porque tem coisas que a gente não fala. Não deve falar para uma pessoa que está em fase terminal. Ela estava em fase terminal, é muito pesadinha, é desgastante. Então, se você não trabalhar por amor, você vai ser um profissional que você talvez piora a situação do paciente. Sabe? Então, eu espero que um dia eu seja a profissional que vá ali, além do tratamento. Que eu vá ali para ajudar as pessoas com uma palavra, com um abraço. Porque, às vezes, uma pessoa está precisando ali só de um abraço. Ninguém sabe se daqui a cinco minutos ela vai morrer. A gente não sabe. Entende? Enfim. Quando eu estava com Covid, quando eu fui transferido para Campina Grande, pautei lá e tal, eu estava tipo mal mesmo. Sim, eu soube. E cheguei lá, porra, teve uma médica, que eu não sei o nome dela, mas uma médica, no hospital das clínicas e tal, ela, porra, bicho, ela veio assim, aí falou com uma energia boa da porra, aí, disse, não, você vai se recuperar, se quiser melhorar, se quiser ficar bom, já coloca lá em cima, porque se você já está mal, vem um monte de gente morrer ao seu redor, e chega um médico e fala o que... Eu achei massa demais, o jeito dela. Sim, trabalha por amor, está ali, não é só pelo dinheiro, não é pela profissional. Chegar ali e dar uma motivação, está ligado assim? Exatamente. Eu acho que é massa demais disso, é verdade. É muito importante, eu acho que isso hoje é muito importante, principalmente nos dias que a gente está... Acho que há algum tempo tudo vai piorando a situação, há algum problema psicológico de muita gente, então, é o que a gente mais precisa de gente trabalhando por amor, principalmente na área de saúde, em todas as áreas, né? Porque, assim, a gente vai em um hospital, quando a gente é bem recebido, é legal demais, está ligado? Sim. Porque, assim, a gente é de classe pobre, está ligado? A Caba chega lá no hospital, vai porque precisa, está ligado? Ninguém vai para o hospital para brincar, né? A gente chega lá, tem um médico filo da puta, está ligado? Que nem olha na cara do Caba, está ligado? Já, já presenciei, já fui consultado por um médico que nem olhou. Tem vez que você vai lá, tem um médico bacana, recebe, conversa com você, fala, está ligado, é outra coisa. É outra coisa, você sai melhor de lá, mesmo sem tomar um medicamento, mas sai melhor de lá. É, pô, deixa eu ir. E para tu agora? Vai morar em Galinha? Sim, vou. Vou embora, as aulas já, como eu disse, as aulas já tinham começado. Só que está entrando gente, e vai entrar gente pelo FIES e pelo ProUni, agora, do Enem, que vai começar, acho que não sei se já abriram as inscrições. E aí vai entrar mais alunos. Aí eu me preocupei, disse, sim, será que eu vou perder conteúdo? Porque, para eu ir semana passada, não, essa semana agora, seria muito corrido para mim, terminar de organizar. Ainda tem umas marmitas para entregar de alguns clientes, pacotes. E eu vou ficar vindo para vender, não sei se de 8 em 8 dias, toda semana, no caso, ou se de 15 em 15 dias. Vou me organizar para isso, e para poder eu cumprir, e ter que girar dinheiro para me ajudar, mesmo que a gente consiga, vai conseguir. Quando a gente conseguir, mas tem os outros anos, sabe? Então, o máximo que eu conseguir juntar dinheiro para pagar os próximos anos, que a gente não sabe como é que vai ser, né? Então, eu vou estar aí fazendo minhas marmitas, vou conseguir meus clientes lá em Garanhões, já vou começar a divulgar para a turma, e vai ser assim. E eu estou disposta a fazer, é o meu sonho. Então, o que eu tiver que passar, eu vou passar. E eu vou terminar e vou concluir. Não quero... Uma pessoa me disser, Sani, coloque aquele negócio que... Coloque em burro, que você só olha para frente. Porque vai ter gente, vai ter situação que vai querer me fazer desistir. Mas eu não vou. Isso aí, eu aprendi da terapia, e eu acarregue até hoje. Não vou desistir. Só vou saber se eu não consigo, se eu... Se eu não... Quer dizer, eu só vou saber se eu não... Se eu tentar, né? Se eu não... Se eu vou saber se eu não consigo, se eu tentar. O não, eu já tenho as impossibilidades, eu já tenho. Dinheiro, eu não tenho. Mas eu só vou saber se vai dar certo se eu tentar. E eu estou tentando, estou fazendo a minha parte. Não estou... Uma pessoa disse, ah, é muito bom, porque você não só está pedindo dinheiro, você está trabalhando. Ontem eu fiz um encomenda para duas pessoas de docinhos. Não está acomodado, né? Não, de forma alguma, de jeito nenhum. Pronto, ainda vou receber dos docinhos, já vai ser o resto que vai complementar a minha matrícula hoje. Teve gente que... Minha matrícula não, minha mensalidade, eu confundo às vezes. Mas teve gente ontem que disse, Sani, eu quero comprar ainda. Faça outra tabela. Aí eu fiz outra tabela, vou fazer esse sorteio amanhã, porque eu já vou atingir o que eu queria. Quem quiser me ajudar, quem quiser comprar ainda, ótimo, muito obrigado, porque vai me ajudar, vou precisar me mudar, né? Já conseguiu um lugar para... Já arrumei, porque sim, bateu desespero antes de ontem por conta disso. Porque quando eu comecei a pesquisar aluguel, lá é bem mais caro do que Campina Grande e do que aqui. É, aí começou a bater um desespero. O Celiane... Montar uma barraquinha lá, né? Celiane, que é assim, Celiane é uma das minhas amigas. Todos os meus amigas estão me ajudando muito, mas Celiane, esses dias foi quem eu mais vi, quem me deu mais carona para ir resolver as coisas. Aí o Celiane, eu não vou, não vai, eu estou já querendo, né? Querendo desistir, né? Aluguel é muito caro, e agora? Tenha calma que vai dar certo, vai dar certo, você não vai desistir. E eu... Não, não vou. E aí eu achei um... Encontrei um apartamento. Eu disse, primeiro, tem que ser alguém que já tenha tudo, porque não tem como eu comprar nada agora. Eu tinha algumas coisas que, quando eu vim embora de Campina, eu vendi para a menina que morava comigo. Porque aqui em casa a gente tinha as coisas, então eu vendi. Aí eu disse, tem que ser alguém que tenha tudo, porque eu não preciso comprar nada além da minha cama e do meu guarda-roupa. Só. Aí eu disse, vou, mandei na turma, no grupo da turma, né? Que eu já estou no grupo. Disse, alguém precisa dividir apartamento? Aí vieram duas pessoas falar comigo. Só que eu acredito que as meninas, assim, têm condições melhores. E queria um apartamento caríssimo, tipo, de mil reais, sem nada incluso. Eu disse, não, não dá para mim. Eu fui bem sincera para ela. Eu disse, olha, minha situação é essa, essa, essa. Aí ela até falou, a gente vai de Uber, que é baratinha. Eu disse, velho, eu vou fazer carteirinha de estudante no outro dia. Eu passei cinco anos em Campina, pegando dois ônibus para ir para a universidade. Então, lá não vai ser, lá eu pegue três, se for preciso. Então, eu vou economizar o máximo que eu puder, porque... Você vai de acordo com a sua realidade. Exatamente. A menina nem me respondeu mais. É, porque... Porque ela disse, uma pessoa disse, não tu fosse dizer isso, ela não achava que tu ia assaltar ela. Eu disse, não, eu falei a verdade. Eu sou muito sincera. A galera que entra em medicina, geralmente é a galera, né? É, exatamente. Aí achei um de quinhentos reais, com tudo incluso. Água, internet, energia. Com a menina já tem tudo. Ela já mora lá, faz mestrado na UPE. E aí eu disse, eu vou segurar logo, porque eu não vou achar. Eu procurei no Google, no Instagram, Facebook, grupo, tudo. E não achavam. Aí achei, se for mais barato, eu vou segurar logo, porque eu não vou achar outro mais em conta. Ela disse, você vai precisar pegar só dois ônibus. Eu disse, quer dois ônibus para mim, né? Aí tem gente, não, depois tu compra uma moda, depois tu se muda para mais barato, eu digo, eu não, é porque assim, eu me acostumei em Campina a pegar dois ônibus. Então, para mim, não vai ser problema lá, entendeu? Eu disse, olha, me diga uma coisa. Em uma hora eu consigo chegar na faculdade. Porque, por exemplo, se a aula for sete, eu saio de casa seis. Dá sim, né? Uma hora não. Eu fico, ô, minha coisa tá ótimo. Eu não tenho. Não tenho nenhum problema. No outro dia eu vou chegar na quarta, lá na quinta ou na sexta-feira. Já vou procurar, tirar a carteirinha de estudante, tirar meu passo estudantil, para pegar ônibus, gente. Eu não tenho nenhum problema com isso. Tipo, pode ser, se eu chegar em uma hora, dá, tá certo. Mas, para realizar o meu sonho, eu fiz com farmácia, eu sempre fiz com qualquer coisa. Eu não tenho besteira com isso, não. Nunca tive. Então, quarta-feira eu estou indo embora. Quinta eu tenho que estar na faculdade. Sim, eu perguntei à faculdade se teria algum problema. Se eu perder a aula. Não, se você quiser deixar para vir na quinta e depois do carnaval, não tem nenhum problema, não. Não vale prejudicar, não. Eu fiz, não. Então, ótimo que eu terminei de organizar minhas coisas, resolver a faculdade. Eu não sabia, mas eu precisava de todo o dinheiro de 18 mil reais. Eles não sabiam, mas, enfim, deu certo. Eu não esperava isso tudo. Eu esperava só a matrícula. Mas, porque eu não imaginava que eu teria que pagar tão rápido a primeira mensalidade. Eu precisava que era só com um mês. E está aí. Eu só tenho a agradecer a esse povo todo em que está me ajudando. Já vai, acho que uns 400 pessoas. Eu estou anotando em casa. E eu, meu Deus do céu, de onde saiu tanta gente que gosta de mim, que gosta dos meus pais, gente que não me conhece, mas eu conheço seu pai e sua mãe. Eu sei que você é uma pessoa tão boa quanto eles. E a gente sempre foi. Meus pais, se o pai não puder dar ao outro, ele tiver um pão, ele tiver com fome, e tiver outra pessoa do lado dele com fome, ele dá a outra pessoa. E eu acho que isso eu herdei dele. Está no sangue da gente. Eu sempre fui assim. Quem me conhece sabe. Às vezes, eu não posso dizer... Eu tenho a opção de dizer sim e não. Para algumas coisas, isso não é bom. Mas eu sempre não consigo dizer não a ninguém. Eu puder ajudar, seja com... Não financeiramente, mas com a palavra. Puder fazer uma ajuda. Ah, estou precisando de um favor. Faz isso aqui para mim. Às vezes, já aconteceu várias vezes a pessoa dizer... Ah, não, é muito caro, docinho. Eu digo, homem, compra o material que eu faço para tu. Já aconteceu. E eu não preciso me dar, não. Se a pessoa quiser me dar, me dê. Está ótimo. E eu sou assim. Com todo mundo, seja quem for. Sabe? E o que eu puder fazer pelo outro. E eu acho que é uma colheta. Eu estou colhendo o que eu estou plantando, o que eu sempre plantei, e vou continuar plantando para o resto da vida. Porque eu não vou mudar. Isso aí eu tenho certeza. A minha essência... Teve a contribuição dos meus pais? Teve. Eles são honestos. Eles são trabalhadores. E isso aí eu vou carregar para o resto da vida. Sou como eles. Mas tem coisas que eu acho que a gente nasce com aquilo e a gente não muda. Muda se você quiser, eu acho. Se quiser mudar mais. Nem eu quero, nem tenho intenção. E acho que eu não seria eu. Eu sou essa, Anny. Todo mundo que me conhece sabe. Onde eu chego, eu sou a mesma. Sempre fui a mesma. E ontem eu disse para uma pessoa, eu aprendi a ter e a não ter. Meus pais já tiveram condições financeiras. Hoje não têm melhores condições financeiras. Então, eu era a Anny quando meus pais tinham uma condição financeira melhor. E eu sou a Anny que eu sou hoje, onde meus pais não têm. Porque, querendo ou não, de certa forma, eu meio que dependo deles ainda. Embora eu faça minhas coisas. Enfim, mas é isso. Eu acho que o ser humano, a gente nasce, vai todo mundo da mesma... Como é que diz? Do útero, de uma mulher, todo mundo. E vai todo mundo para o mesmo buraco. Como diz o ditado, né? Todo mundo morrer, vai todo mundo para o mesmo buraco. Não tem para que eu querer ser melhor do que ninguém e ser quem eu não sou. Prefiro ser quem eu sou. E é isso. Está dando certo. E tua irmã? Como foi a reação da tua irmã? Tua irmã é formada em Direito, é? É, formada em Direito. Se formou agora... Quer dizer, ela fez a UAB, a primeira fase, no final do ano, passou. Fez a segunda fase. E sai o resultado agora em janeiro. Ela passou também. Foi aprovada na UAB. Apresentou o TCC agora em fevereiro. Esse mês. E concluiu o curso. Aí ela faz estágio e estuda para concurso. Ela é... Eu gosto de estudar. E gosto de empreender. É tanto que eu sempre disse, um dia eu quero ser médica e quero ter um restaurante. Porque eu gosto de fazer. Ah, minha irmã, você vai atender teus pacientes com a mão cheira na cebola. Aí eu digo, vou, não tem nenhum problema. Eu gosto das duas coisas. E minha irmã, ela gosta de estudar. Ela disse, Sani, eu gosto de correr que mexe com a mente só. Porque eu preciso trabalhar só com a mente. Eu não gosto, não me dou para outra coisa. Eu digo, não, eu gosto dos dois. Sabe? Às vezes eu acho que tem gente que pensa, ah, porque eu cozinho, porque eu estou ali fazendo as coisas. Eu não gosto muito de estudar, como diz. Ela gosta muito de estudar, não. Ela está fazendo as coisas. Mas, não. Eu gosto das duas coisas. Gosto de estudar. Gosto de cozinhar. E está tudo bem. Como eu vou fazer minhas comidas para vender, para me ajudar no curso? Porque eu quero me formar um dia. Pode ser que lá no futuro, eu não queira mais ter um restaurante. Pode ser que, imagina, do nada, eu estou lá e ensinei na profissão de medicina. Estou fazendo comida. Eu digo, não, vou abrir um restaurante e não quero mais ser médica. Não sei, a gente não sabe. Mas, eu tenho certeza que, pode ser que eu não... Mas, eu vou querer ser médica para o resto da minha vida. Eu acredito que sim. E, enfim, quem sabe, né? Ter um restaurante também e ter meus funcionários. Não sei, eu sonho muito. Eu tenho a opção de não sonhar também. Aí, às vezes, manhã, ah, tu sonha demais. Mas, ontem, ela disse, tu é muito corajosa por estar fazendo tudo isso, né? Eu digo, mãe, eu tenho a opção de sonhar e a opção de sonhar alto e sonhar baixo. Sonhar grande, sonhar pequeno, né? Então, eu vou sonhar grande. Vou sonhar pequeno. Para quê? Se eu tenho as duas opções e é de graça. Então, eu sonho muito. Eu tenho muitos sonhos e ajudar muitas pessoas. E, às vezes, eu... Tipo, pessoas e animais. Porque, às vezes, eu vejo um cachorro na rua e eu tenho vontade de levar para casa. Às vezes, em Campina, principalmente, né? Tem mais morador de rua e meus amigos da universidade sabem. Teve uma vez que... Eu sou muito emotiva, sabe? E a gente estava dentro do ônibus indo para casa, voltando da universidade e teve um motorista do ônibus. Um homem deu com a mão, um senhorzinho, e o motorista não parou. Eu comecei a chorar dentro do ônibus. Eu digo, por que o motorista não parou? O senhorzinho querendo entrar. Ah, calma, Anisho. Eu fico desesperada. Porque eu vi que era um morador de rua, uma pessoa... E eu quero levar todo mundo para casa, sabe? Então, um dia eu quero ter condições financeiras. Não somente para ajudar a minha família, mas para ajudar quem precisa. A gente sabe que tem pessoas que é por escolha estarem naquela situação. Mas a gente sabe que tem outras que não. Não é por escolha. São as oportunidades da vida que talvez aquela pessoa não teve. Como outras têm. Então, se eu puder ajudar, da mesma forma que eu estou precisando hoje, se eu vou ajudar. Seja com uma palavra, seja com dinheiro, seja com o que for. O que eu puder fazer por uma pessoa no futuro, o que eu não posso fazer agora, eu quero fazer, sabe? Não é questão de ah, está prometendo. Tem gente que muda. Não. Eu sei quem eu sou. E isso não tem nada que pague, sabe? Eu quero ajudar as pessoas. E é meu sonho. Ajudar todo mundo. O que eu puder, sabe? Eu vejo gente que tenta alguma coisa, que está precisando de algo, e as pessoas não podem dar, eu fico mal. Enfim, sabe? É isso. E tua irmã pequena? Sim, minha irmã pequena. Tem 14 anos. Ela não... Eu não sei. Ela não diz ainda do que ela quer. A minha irmã do Medizinho, quando a criança queria ser arquiteta. Mas depois ela mudou para a área direito, mas também sonha em fazer história. Então, ela está estudando para um concurso na área de direito, que eu acredito que ela vai passar logo, logo. Ela é muito esforçada, muito inteligente. Eu digo a ela, você é foda, Fernanda. E por isso que você é quem vai dar entrada na justiça do meu FIES. Porque eu fui procurar advogados a 10 mil reais. E mesmo que fosse mais barato, eu acredito muito na minha irmã, na capacidade dela. Não tem, assim, outra pessoa da área de direito que eu acho mais foda. Então, né? E aí, ela ficou muito feliz. Ela disse, tu vai fazer a rifa, meu avô? Aí, quando foi ontem, antes de ontem, ela perguntou, tu já consegui isso tudo? Como assim? Ela, meu Deus do céu! Tipo, em relação a isso, essa coragem, eu puxei a meu pai, né? O pai é muito corajoso. O pai é muito batalhador. E eu acho que eu puxei isso a ele. A perseverança de querer algo. Arriscar. não é fácil nem para empreender, nem para estudar, nem para nada. Tudo na vida, se você não tiver coragem de arriscar, você não sabe se vai dar certo ou não. E a minha irmã, da mais nova, ainda está fazendo o ensino médio. Ela não sabe ainda o que é que quer, mas uma hora todo mundo se encontra. Todo mundo acha o seu lugar, o que é que quer. Tem gente que não gosta de estudar, mas gosta de empreender. E está tudo bem. Tem gente que não gosta de um curso. E gosta de arte, gosta de trabalhar. O importante é você fazer alguma coisa útil nessa vida. Não ser um vagabundo. Eu acho que você tem as escolhas. Então, para você ser um bom ser humano, não é obrigado só estudar, se formar no curso. É muito importante. Isso é muito importante e válido, principalmente, quando você tem um governo que lhe ajuda a estudar de forma pública. O FIES, antes, era bem mais fácil no governo de Lula. De Bolsonaro, piorou muito. E agora, uma pessoa me disse, porque como essa semana está muito corrida para mim, a pessoa falou que Lula pretende voltar a ser como era antes. Se for, eu vou conseguir meu FIES. Já começou agora umas bolsas para... Aumentou as bolsas a bolsa de PIBIC, de mestrado, doutorado, tudo. A galera da parte de ciência, de pesquisa. De pesquisa, exatamente. O que é fundamental para o país? Muito. Eu participei de um PIBIC durante todo o curso de farmácia. Eu fui bolsista durante um ano. No meu projeto, no projeto que eu participei para fazer parte, tinha uns 30 alunos, digamos assim. Era quatro bolsas. Só. Para um grupo enorme. Antes não era assim. Eu fui bolsista um ano e os outros anos eu fui como voluntária. Porque eu gostava da área de Oncologia e porque tinha que participar de alguma coisa, mesmo sem bolsa. Então, às vezes, a gente quer pesquisar, quer estudar, mas não tem um auxílio do governo. Não tinha, né? Espero que agora, com certeza, vai... Porque esse auxílio ajuda, principalmente, as pessoas que vão fazer, que vão estudar, que não tem condições financeiras. Exatamente. E tem gente que se paga... Compra comida com o dinheiro de uma bolsa. Se alimenta na faculdade, na universidade, com a bolsa de um projeto, sabe? Eu acho que isso aí é fundamental. Porque eu já vi histórias de alunos que quando cortam as bolsas, às vezes, tem que desistir. Tem que desistir. Com certeza. É o único grande que tem lá ali, né? Lá em... Acho que foi na UFCG, eles disseram, olha, a gente vai continuar dando o RU, que é o restaurante universitário, vai continuar dando a comida para vocês sem bolsa. Porque tem aluno que pode passar fome. Entende? Tem gente que ali está indo estudar, tentar a vida sem nada. Não tem um apoio e tem que ter no mínimo a bolsa, né? A galera fala essa questão de meritocracia. Sim. É uma puta falácia, né? Porque... Realmente. Falar é muito fácil, né? Porque quem é pobre, não vai ter a mesma igualdade A oportunidade, não. Tem pessoas assim, né? É totalmente diferente, pô. Totalmente diferente. Quem é pobre, aqui, a gente é da família pobre, tá ligado? Sim. Aí a gente não vai ter as mesmas oportunidades que os ricos vão ter, não. Não, não tem. A gente tem que ser realista. Né? Assim, mesmo... Meu Caldo. Eu acho que o Caldo não está de jeito pra caramba. Ele gosta de ciência, ele gosta de... Eu acompanhei esse negócio da NASA, tudo que foi negócio de foguete, de ciência, de exploração, ele gosta disso, tá ligado? Sim. Mas assim, porra, bicho, para conseguir estudar uma área dessa assim, se o cara realmente quiser ir mais pra frente, é praticamente impossível pra quem é pobre, né? É luta. É luta, é sofrimento. Tem que ter muita garra mesmo, coragem de batalhar, de correr atrás, né? Porque não vai cair do céu, não. Não cai nada. Nada cai do céu. Nadinha. E outra, as pessoas gostam muito de apontar, julgar, então, se você não puder ajudar, fique calado, né? Não atrapalhe, pelo menos. Porque não existe, a realidade é totalmente diferente de uma pessoa que é rica, que tem condições financeiras, no caso, né? Riqueza não quer dizer somente dinheiro, né? Mas quem tem condições financeiras melhores, não tem a mesma oportunidade que um que não tem. A gente tem que ser realista. O pobre tem que ter força de vontade pra conseguir chegar lá. Se não tiver, não vai não. Tem que ter coragem, força de vontade e lutar, porque não é fácil. Então, se você realmente quer, tem que lutar mesmo. Porque pra o... Eu já vi até uma época, eu não lembro direito, mas eu nem... Fulano e tal é o jovem mais rico do mundo, não sei o quê. Aí, no final, tem assim, ele é filho do dono da empresa. Aí, poxa, é muito fácil, né? Você ser rico, tá no carro que tá, porque você é filho de um rico, de um herdeiro. Mas ele se esforçou. Sim, mas é totalmente diferente. Totalmente diferente, sim. Que nem o cara que mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, o cara que mora dentro de uma favela e o cara que mora lá em Copacabana. No condomínio de luz e tal. Totalmente diferente. É como você não vai morar praticamente no outro planeta. Exatamente. E aí, André, obrigado por ter vindo. Por nada. O prazer, eu que agradeço. Você quer ter que começar 20 minutos, a gente já está mais de hora. Já mais de hora, né? Eu falo muito. Se deixar hoje, eu passo de todo em falando. Sou vergonhosa, mas quando eu começo a falar, pronto, vamos embora. Eu quero desejar muito boa sorte para você. Obrigada. E ver você daqui a uns anos formado. Se Deus quiser. Atendendo esse pessoal todo. E aí, teve gente que disse, olha, eu quero você me atendendo daqui a seis anos. Teve uma ex-professora minha disse, eu espero de você atender. Vou dizer, eu fui sua professora, viu? Aí, aí eu disse, pode ter certeza, vai ser o maior prazer do mundo atender todas as pessoas que estão me ajudando e muito mais. E abençoar as pessoas que passarem por minhas mãos. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. E até a próxima. Até você ter formado agora. Ou não, né? Vai que durante aí o curso eu não volto aqui. Mas Deus quiser. É. Muito obrigada, Ravel. Valeu. Valeu. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.